Pedro Santana Lopes diz que a próxima liderança do PSD não será mais simpática com o governo. O candidato à liderança do PSD mostrou-se incrédulo com a posição do Bloco de Esquerda na votação do Orçamento do Estado para 2018. Em nova sessão com os militantes, Santana Lopes justificou ainda a carta enviada a Rui Rio para que sejam marcados debates junto dos militantes do PSD. A tradição voltou ao que era. Santana escreveu uma carta a Rui Rio para dar conta que o tempo está a passar e a paciência a chegar ao fim. De facto, o que atingimos agora é a data limite. Estamos a entrar no mês de dezembro, ainda por cima é mês de festas e as eleições são a 13 de janeiro. Eu com isto não quero fustigar ou incomodar o meu oponente ou concorrente nestas eleições. E parece que não vai incomodar. Segundo a agência Lusa, um mês depois do arranque da campanha, Rio diz que há condições para combinar debates. Em jogo está a próxima liderança do PSD, mais aberta ao diálogo, acredita o governo, ao que Santana responde, talvez numa próxima. Serei firme para voltarmos ao governo, voltarmos ao poder nas próximas legislativas. Antes disso, não haverá entendimentos com o Partido Socialista, o doutor António Costa que se prepare, porque terá uma alternativa que olhará não para a conjuntura, mas para o presente ligado ao futuro do país. E, portanto, o doutor António Costa e os outros ministros e dirigentes do PSD têm que saber que o próximo BPD-PSD não será mais doce do que este. Até porque acredita que o governo entrou numa espiral negativa sem fim à vista e o debate do Orçamento do Estado serve de prova de algodão. Eu não consigo bem entender como é que o Bloco de Esquerda, depois de dizer que o Partido Socialista rasgou um compromisso com esse mesmo partido, que a palavra dada não foi palavra honrada e mesmo assim a maioria mantém-se. Vamos ver o que acontece. Estas coisas deixam marcas. Santana acredita que o acordo vai quebrar, só não arrisca dizer qual será o partido a bater com a porta.